Olá, amigas e amigos de Carta Capital, muito bom dia nesta sexta-feira, 26 de junho. Eu sou André Barrocal, repórter em Brasília, e essa é mais uma entrevista ao vivo do canal da Carta no YouTube. Do outro lado da linha, lá no Rio de Janeiro, eu tenho José Cláudio Souza Alves. Ele é sociólogo e um grande especialista em milícias. Estudei esse assunto há quase 30 anos. Ele é professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro. E com esse currículo, o professor vai nos ajudar a entender aí esses cruzamentos familiares e as histórias das milícias propriamente ditas entre os clãs de Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz e Adriano da Nóbrega. Então, professor, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia, André Barrocal. Obrigado a vocês aí pelo convite, pelo trabalho que você vem realizando. Fico feliz em poder contribuir com essa discussão. Tá certo. E aí, antes de começar a conversa com o professor, um recadinho para quem nos vê. Quem tiver interesse em fazer perguntas a ele, pode enviá-las aí na caixa de comentários ao lado do vídeo. Tem no YouTube. E para quem está nos assistindo e ainda não é inscrito no canal da Carta no YouTube, aproveite para fazer isso agora. Você pode curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. E quem gosta do nosso jornalismo, gostaria de nos apoiar, apoiar a nossa continuidade, e ainda não é assinante, pode fazê-lo. Se informe sobre as condições especiais aí de assinatura da Carta no site www.assinecarta.com.br. Bom, então, vamos lá, professor. Em primeiro lugar, eu queria que o senhor explicasse o que são as milícias do Rio de Janeiro. Então, como eu estudo há muito tempo os grupos de extermínio, que começaram com muita força e se mantiveram na Baixada Fluminense, a Baixada Fluminense é uma região a oeste da capital do Rio de Janeiro, uma região composta por 13 municípios e quase 4 milhões de habitantes atualmente. Essa região, desde o final dos anos 60, em plena ditadura empresarial militar de 1964, passou a desenvolver com muita intensidade a atuação de grupos de extermínio. E, nos meus estudos, eu vou perceber, então, uma linha de continuidade entre esses grupos de extermínio e a formação das milícias. Eu tenho dito que as milícias são uma nova fase desses grupos, eu costumo dizer que é a fase miliciana dos grupos de extermínio. Por que eu digo isso? Porque existem cinco elementos que fazem perfeitamente a ligação entre os grupos de extermínio e as milícias. Primeiro, os seus líderes, os seus organizadores que estão de frente na organização dos grupos de extermínio e das milícias são agentes públicos, eles são vinculados diretamente ao Estado, são servidores públicos. Então, essa é a primeira grande característica. Eles são o Estado, não é nada de paralelo, não é nada de forças ocultas que tomaram o Estado, é o próprio Estado, são agentes que atuam por dentro da estrutura estatal, do aparelho estatal. Segundo elemento, eles são especialistas em provocar dano à vida dos outros, são especialistas em torturar, infligir ferimentos e matar pessoas. Por quê? Porque eles ocupam os espaços dentro do Estado que atuam nessa prática, são os extratos da segurança pública, são policiais militares, policiais civis, bombeiros, em alguns casos guardas municipais, enfim. Você tem esse vínculo dos agentes de segurança públicos que estão atuando dentro das milícias. Terceiro elemento, eles têm uma base territorial. Os grupos de extermínio tinham uma base mais fluida, que eles se comportavam com trajetórias e percursos mais fluídos na Baixada e fora da Baixada também. As milícias têm uma característica mais localizada, mais fixa e mais detalhada desse controle territorial. Mas isso se explica pela mudança dos seus negócios e da sua rede de obter ganhos. Mas, enfim, ambos têm uma base territorial. Ela existe, ela é real, você não pode desconhecê-la. Quarto elemento, eles possuem financiamento empresarial e comercial. Então, eles possuem uma base financeira que vem de taxações para comerciantes, taxações para empresários, ou que esses empresários e comerciantes buscam os serviços da milícia para financiar esse serviço. Então, tem esse duplo acesso à base financeira. Por último, tanto o grupo de extermínio como milicianos se projetam politicamente. Eles vão galgar espaços pelo voto. Então, os matadores, membros de grupos de extermínio na Baixada, começaram a se eleger no início dos anos 1990. Eles vêm se elegendo prefeitos, vereadores e deputados estaduais no Rio de Janeiro. As milícias que vão ganhar um perfil, assim dito, de milícia, também estão surgindo já no final dos anos 1990 e estão se elegendo a partir desse final dos anos 1990. Então, essas são as cinco características maiores. O que diferencia a fase miliciana da fase grupo de extermínio? O grupo de extermínio focava muito na eliminação e execução de pessoas, em matar pessoas a partir do financiamento de empresários, comerciantes, políticos. Enfim, quem pagasse pela morte, contraventores do jogo do bicho sempre utilizaram também os serviços do grupo de extermínio. Então, o grupo de extermínio se focava muito em matar pessoas como contratados, eram matadores de aluguel. A milícia, além de serem matadores de aluguel, eles têm essa prática da execução sumária, que é a base deles, eles vão avançar para vários outros negócios. Por isso que acabaram ganhando essa repercussão toda, porque a movimentação territorial, financeira e econômica deles é muito maior. Eles vendem gás, água, terrenos, casas, imóveis, lidam com o transporte clandestino de pessoas, serviço de gatonete, de acesso à televisão e internet de forma clandestina, combustível adulterado, constroem aterros sanitários clandestinos e enterram lixo a partir do pagamento para enterrar esse lixo. Enfim, eles têm uma gama, eles vendem votações inteiras de áreas que eles controlam. Então, eles têm um, digamos assim, um leque de negócios que eles montaram, que isso superou e muito a primeira fase deles, a fase em que eles se limitavam apenas a matar pessoas, e passaram a ganhar grandes espaços. Hoje, se falou, no ano passado, em um total de 2 milhões de habitantes em uma área de 348 quilômetros quadrados, que eles atingiam, se for uma matéria jornalística do Henrique Coelho. Hoje, o Ministério Público já trabalha com 11,4 milhões de pessoas atingidas pela atuação miliciana, pelas informações que o próprio Ministério Público começa a obter. E a área quadrada disso, o tamanho dessas áreas, elas cada vez são mais amplas, maiores. Você vê notícias em Angra dos Reis, região dos Lagos, essa área se expande no Rio de Janeiro. E a movimentação financeira que esses grupos realizam é algo absolutamente desconhecido, porque, a meu ver, é algo muito grande. Diga. Sim, isso. Então, se o senhor me permite, eu quero entrar nesse ponto para chamar, até para reforçar o que o senhor disse, que o aspecto homicida vai se convertendo num aspecto empresarial. Isso, exato. O ano passado, em janeiro do ano passado, de 2019, houve a Operação Intocáveis. Intocáveis. Uma operação que denunciou, o Ministério Público do Estado do Rio denunciou 13 milicianos. E, entre eles, apontado como líder da gangue, estava o capitão Adriano da Nóbrega. E ali a lista de crimes é muito mais ampla do que homicídio. Na verdade, existe um homicídio apontado e o resto é basicamente o que o senhor explicou. Negócios. Então, a extorsão de comerciante como taxa de proteção, construção, venda e aluguel de imóveis em áreas griladas e tal. E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, essa milícia, alvo da Operação Intocáveis, em janeiro do ano passado, ela tinha fisicamente a sua atuação na região de Rio das Pedras, Itaiangá e Musema, que são regiões próximas, muito próximas, de onde o presidente Jair Bolsonaro tem sua casa num condomínio na Barra da Tijuca. E o QG dessas milícias, apontado pela Operação Intocáveis, era a associação de moradores de cada uma das três regiões. Então, essa associação controla votos, influencia o eleitorado nessas regiões? Sim, sim. É muito comum esse controle que grupos criminosos vão realizar em relação a movimentos sociais vinculados à população moradora. É determinante para o miliciano que ele saia apenas... Isso é determinante mesmo, em termos de negócio. Ele saia de um patamar, de ser apenas um assassino, de ser apenas alguém que se impõe pela violência, e ele é necessariamente, para o sucesso dele próprio, o sucesso dos seus negócios, para a expansão, ele vai migrar dessa mera imagem de um assassino, de um criminoso que se impõe, matando, para a imagem de um benfeitor. Isso é determinante. E, para você fazer essa transição, ou para você acoplar a sua imagem de matador, a imagem de uma personalidade política, de alguém que é um benfeitor, é necessário que ele vá participar agora de espaços políticos nessas áreas. Então, a obtenção do apoio político, de se eleger, de se projetar, é determinante. Vários líderes... Um dos mais famosos foi lá de Rio das Pedras, foi um candidato que foi. Inclusive, ele foi eleito inicialmente e, logo depois, foi assassinado. Acho que é o Zuma, se não me engano. Não sei se é o Zuma, não. Zuma pode ser lá de outra favela de Manguinhos. Mas, enfim, é muito comum lideranças de associações de moradores vinculados a projetos da milícia se elegerem, mas também vão enfrentar as disputas internas por esse poder político. É muito comum, em anos eleitorais como esse que estamos vivendo agora, o assassinato entre eles. Eles se matam. Milicianos, em 2016, na Baixada Fluminense, com certeza, 13 assassinatos de candidatos a vereadores foram cometidos. Então, a violência se amplia muito nesse período. E, entre eles, acho que entre esses 13, seis eram milicianos que acabaram sendo mortos. Eles se matam entre si. Então, essa projeção política, essa busca de serem benfeitores, essa relação com movimentos sociais locais, para que a imagem desses milicianos se projete como personalidades políticas, isso é determinante para a milícia, isso não é algo desprezível. Porque eles sabem que o projeto político os protege mais, dá mais poder e faz com que eles alcancem mais dinheiro, mais recursos, mais negócios que se beneficiarem. Assim que funciona, tanto com os matadores como com os milicianos. Tanto os matadores como os milicianos vão ter sempre essa face do benfeitor. Por exemplo, você vai lá no Musema, você sabe que é uma área em que eles atuam, que desabaram dois prédios lá e mataram 24 pessoas. A venda de imóveis por parte de milicianos é algo determinante. eles ganham muito dinheiro, é um dos melhores negócios que eles possuem. Quando eles conseguem vender um imóvel ou um terreno, tem outras áreas que eles vendem em terrenos, para uma família, essa família saiu de um patamar desesperador que eles viviam, onde grande parte do seu dinheiro era depositado para pagar aluguel e esse aluguel não será mais pago e, em determinado momento, eles vão ter agora a sua casa própria. esse miliciano ou esse político que agora conseguiu beneficiar essa família com um imóvel onde ele não paga mais aluguel, ele é visto como um benfeitor. Então, pode cair lá quantos imóveis forem, as pessoas morrerem, isso é uma tragédia, mas o resto da população está ali comprimida no abandono de políticas públicas absolutas e ver na possibilidade de ter uma casa própria ou de ter um terreno a solução da sua família, a solução dos sofrimentos familiares e de alcançar o bem-estar. Então, esse miliciano ou esse político vinculado às milícias, vinculado a negócios que envolvem venda de imóveis, vai se transformar em um herói. Por mais que haja um acidente que traga vítimas, os que permanecem vivos vão tratá-los assim, porque, de certa forma, é a compressão de um mercado que não tem solução e o oferecimento de um bem que é muito raro, muito difícil de ser obtido nessas áreas. Sem contar a pressão pela violência que obriga o morador a votar naquele miliciano. Professor, olha só, eu queria citar uns dados aqui que mostram uma coincidência entre os avanços das milícias, dos votos obtidos por Flávio e Jair Bolsonaro e o aumento patrimonial de pai e filho. Em 2004, havia seis comunidades do Rio de Janeiro sobre controle de milícias. Em 2007, eram 92 comunidades. E em 2014, eram 148. Então, um avanço aqui notável num período de 10 anos no início da década passada. Sim. Em 2006, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro tinham um patrimônio conjunto de 818 mil reais. Em 2016, o patrimônio conjunto dos dois declarado à justiça eleitoral era de 3,4 milhões de reais. eram, portanto, quatro vezes maiores. Num período de 10 anos, eles quadruplicaram os seus patrimônios. Certo. E em relação aos votos de cada um, em 2006, Flávio Bolsonaro se elegeu para a Assembleia do Estado com 43 mil votos e Jair Bolsonaro para a Câmara dos Deputados com 99 mil. Em 2014, Flávio se elegeu com 160 mil votos, quatro vezes mais do que tinha 10 anos antes. E Jair Bolsonaro elegeu-se com 464 mil, também quatro vezes mais do que tinha tido anteriormente. Foi o campeão de votos no Rio de Janeiro naquele ano para deputado federal. Sim. Eu queria lhe perguntar, a família Bolsonaro é uma família miliciana? Então, você não tem provas de que eles sejam de fato milicianos. O que nós podemos dizer é que eles convivem com personagens milicianas e eles têm um discurso, não só o discurso, eles têm uma prática discursiva e uma prática real, política, de aproximação e de favorecimento da lógica miliciana. Vou dar alguns exemplos para você, que você deve saber, isso é notório, não estou falando de nenhuma novidade. O fato do próprio Adriano Magalhães da Nóbrega, não é isso? Que era chefe, um dos chefes da milícia lá em Rio das Pedras, chamado Escritório do Crime, que também, além de milícia, tinha a sua atuação como matador. Ele foi homenageado por Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes, a mais alta comenda dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e foi apoiado nesse gesto que fez pelo próprio pai que defende a figura do Adriano Magalhães da Nóbrega como um homem íntegro, de bem, justo. Nesse mesmo momento, já está em andamento várias investigações, inclusive ele foi aculpado em um dos julgamentos pelo assassinato de um guardador de carros, por envolvimento com... Outro crime que ele cometeu também, que foi investigado, ele tem, de fato, passagem, envolvimento com a contravenção, com o jogo do bicho, na região da Serrinha, lá no Salgueiro. Ele tem passagem em relação com a contravenção. Depois, Adriano Magalhães da Nóbrega teve a sua esposa, então esposa, e a sua mãe como membros do gabinete. Eram assessores do próprio Flávio Bolsonaro nesse momento. O Adriano Magalhães da Nóbrega pode não ter os homicídios identificados, apenas foi acusado por esse. Mas o que a gente sabe que a figura de um capitão, um ex-capitão do BOP, a figura de um miliciano que está dentro da estrutura do Estado, da segurança pública, ele consegue facilmente manipular processos judiciais ou bloquear a possibilidade desses processos em função da sua proteção. Isso é muito comum dentro do Rio de Janeiro. Então, essa figura-chave de Adriano Magalhães da Nóbrega é uma figura que faz uma conexão muito profunda com a família Bolsonaro, a partir de tudo isso que digo. O discurso tanto do Jair Bolsonaro como do Flávio Bolsonaro, o discurso de apoio ao bandido bom e bandido morto, vamos matar os bandidos, vamos eliminar, vamos dar arma para a população se proteger e matar esses bandidos, esse discurso do justiçamento, de vamos eliminar, somos justiçados, vamos proteger a população. Esse é o discurso básico tanto dos grupos de extermínio como da milícia. É o discurso fundamental para eles. Se você se elege com esse discurso como plataforma política, defendendo o excludente de ilicitude, proteção para que policiais matem e não sejam investigados, todo esse recurso em termos de plataforma política é um discurso que favorece muito a atuação de milícia. Esse é um discurso já antigo dos grupos de extermínio aqui no Rio de Janeiro. O Sivuca defendia isso, os grandes nomes vinculados aos grupos de extermínio aqui no Rio de Janeiro sempre fizeram esse discurso. Então, ele agora é um discurso nacional. Então, a meu ver, você tem várias ligações discursivas de práticas concretas, de vínculos pessoais. Você tem a figura agora do Fabrício Queiroz, como um outro homem que faz essa conexão com o Adriano Magalhães da Nóbrega, que faz a conexão com a família Bolsonaro. Você tem a figura do Rony Lessa, que era amigo do Adriano Magalhães da Nóbrega, amigo do Fabrício Queiroz, que está hoje preso, acusado pela morte da Marielle Franco. E aí você tem toda uma investigação sendo conduzida hoje pelo Ministério Público, que aproxima milicianos daquela região, dessa mesma região que você está falando aí, milicianos que teriam interesse em matar a Marielle Franco porque ela começou a movimentar uma mudança na legislação do Rio de Janeiro para controlar as terras em áreas faveladas, que são as áreas onde eles mais atuam. Então, ela queria, de alguma forma, regulamentar o uso dessas terras. E aparece agora esse caso. Deixa eu aproveitar o que o senhor mencionou, a Marielle e a atuação dela para legalizar, para regulamentar áreas griladas. Sim. Na Operação Intocáveis, essa que eu mencionei há pouco, de janeiro do ano passado, que foi para cima dos milicianos de Rio das Pedras, como o capitão Adriano Maganejo da Nóbrega, Adriano, que está morto, morreu num cerco policial em fevereiro, agora, na Bahia. Sim. Mas, na Operação Intocáveis, então, havia ali a acusação de que, entre outros crimes, a milícia construía imóveis em áreas griladas, prédios, e alugava ou vendia apartamento. Em dezembro de 2018, um mês antes da Operação Intocáveis, o general que comandava a intervenção federal na Segurança Pública do Rio, a intervenção que existiu em 2018, ele se chamava Richard Nunes e ele deu uma entrevista ao Jornal do Estado de São Paulo, na qual diz a Marielle foi morta, muito provavelmente, por milicianos que não queriam que ela trabalhasse com a legalização ou a regulação das terras que vinham sendo griladas. O senhor acha que essa foi a causa do assassinato dela? Sim, a gente não tem provas para dizer, tem certeza disso, mas tudo leva a crer, a meu ver, essa é a grande hipótese mesmo. Acho que ela começou a mexer com as comunidades, já atuava, ela tinha uma penetração muito grande nessas comunidades, ela tinha diálogo com essa população, ela sabia, ela não fazia diálogo por dentro, meramente, das associações de moradores controladas pela milícia, ela atuava junto a grupos políticos, coletivos, dentro dessas comunidades, ela tinha informação desse comportamento miliciano e ela começou a atuar em busca de uma regulação. É notório que não há regulação fundiária nessas áreas, é notório, não só nas favelas do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, Baixada Fluminense como um todo, você não tem regulação de áreas. Então, você tem esses negócios se expandindo cada vez mais com ocupações urbanas de terra e lideranças que emergem dessas ocupações urbanas que vão capitanear essa dimensão da ausência de política habitacional, de ausência de regulação fundiária para ocupar áreas, invadir áreas de forma ilegal. Tem áreas que são áreas de proteção ambiental, permanente, inclusive, ou áreas, simplesmente, áreas de proteção ambiental que não podem entrar, como o caso do Musema foi identificado, não podem entrar como parte ou áreas de políticas habitacionais, porque você está incidindo sobre a questão ambiental muito duramente. e esses grupos são capazes de identificar, eles têm informações por dentro do Estado, eles sabem quais áreas são particulares, são privadas, quais áreas são públicas, eles sabem como avançar nas áreas públicas, principalmente são áreas federais, eles sabem como avançar, porque nem o INCRA, nem o SPU, o Serviço de Patrimônio da União, são capazes de fiscalizar essas áreas e, quando são capazes, são facilmente subornadas ou corruptíveis. Então, a milícia avança muito rapidamente ganha muito dinheiro com isso. E, a partir daí, você tem a possibilidade de avançar nos seus negócios. Lembre-se, você também tem que lembrar disso, que as operações intocáveis estão investigando o envolvimento de verbas de parlamentares, especificamente do Flávio Bolsonaro, verbas obtidas a partir de um esquema de rachadinhas ditas, que são esquemas de se apropriar de parte do salário de assessores pelo próprio parlamentar, com o esquema que ele está montando. Quem não me leva a crer que parte desse dinheiro foi empregado em investimentos em construção de imóveis? Isso é uma hipótese. E, se essa construção de imóveis está ocorrendo em áreas favelizadas, como essas da Zona Oeste, Musema, Rio das Pedras, Gardenia Azul, Jardim Tayangá, áreas favelizadas dessa área. E, se nessas áreas você tem investimento financeiro para a construção de imóveis clandestinos, com retorno financeiro pela venda, é claro, você tem uma evolução de valores muito rápida e muito intensa. Então, tudo isso está ocorrendo simultaneamente. A morte da Marielle Franco, com certeza, está ocorrendo no mesmo momento que há essa movimentação financeira para a construção de imóveis pela milícia e para a venda desses imóveis. A operação Intocáveis e a morte da Marielle estão, ao mesmo tempo, em uma localidade muito próxima. Ela está se movimentando. Logo, há uma possibilidade muito grande de elas terem uma conexão que até agora não veio à tona, mas você tem aí. É como se você tivesse dois incêndios acontecendo em uma mesma área no mesmo momento. você vai dizer que há uma possibilidade de aproximação entre esses dois eventos. Então, é assim que vejo o caso da Marielle. A meu ver, ela tem uma conexão muito grande. Lembre-se que o Braga Neto, que foi o general que fez todo o processo de intervenção federal, recebe, para ser agora, curiosamente, para ser ministro da Casa Civil, ele se tornou a ministro da Casa Civil dias após o assassinato do Adriano Magalhães da Nóbrega. Então, você tem um conjunto de situações ocorrendo que são muito estranhas e muito pouco comuns. Você tem um homem que não atuou, não tocou nas milícias. no momento da intervenção, é o momento em que a milícia avança, mata a Marielle e você tem a ampliação do esquema de venda de imóveis clandestinos nessa região. A atuação da intervenção federal não propiciou avanços nessas investigações dos dois casos. Só depois é que essas informações começam agora a vir a baila, a aparecer para a mídia como um todo. Então, ao meu ver, há um fortalecimento, há uma proteção ao crescimento da milícia por uma conjuntura política muito próxima àqueles que se beneficiam disso, que discursivamente e que, na prática, defendem as milícias, que têm conexões muito próximas, conexões de aproximação, de empregabilidade, de morar no mesmo condomínio. Rony Lessa morava no mesmo condomínio do presidente da República. Você tem um conjunto de indícios muito próximos e que, até agora, não foram elucidados, não foram trazidos à tona. E aí, como você diz, sempre há uma protelação, sempre há um jogo na justiça. A própria justiça eleitoral e a própria justiça nossa, com os trâmites pelo TJ, pelo STF, são incapazes, até o presente momento, de trazer maior elucidação, maior celeridade, maior atuação sobre esses casos. É assim que a gente tem acompanhado. Olha só, professor, o senhor mencionou aí, nós mencionamos, os negócios imobiliários da milícia de Rio das Pedras, e, segundo as investigações da Operação Intocáveis, esses negócios servem para lavar dinheiro. Então, o Stork toma dinheiro de comerciante como taxa de proteção, vai lá, constrói um prédio, vende um apartamento, dinheiro limpo. E é, curiosamente, um método usado, segundo o Ministério Público, por Flávio Bolsonaro, também para lavar o dinheiro das rachadinhas, segundo as investigações das rachadinhas. Essas rachadinhas, vamos lembrar, para quem não está familiarizado, é aquela prática de um parlamentar embolsar parte do salário dos seus funcionários. Isso aí é um crime de peculato. Então, para lavar esse dinheiro, segundo o Ministério Público, o Flávio Bolsonaro investiu em imóveis. É outra coincidência aí, não só no discurso, mas de método entre milícia e os Bolsonaro, correto? Sim, sim. Com certeza, você tem uma aproximação de discurso, de práticas, de métodos. Tudo isso está ocorrendo na mesma área geográfica, ao mesmo tempo. Não existe coincidência, isso não é uma coincidência. Essas práticas estão muito próximas, estão todas envolvidas nessa dimensão. O mais estranho, o mais, para nós, o que mais nos chama atenção, nos impacta, é como é que você não tem investigações decisivas em torno disso. Isso é muito simples. A Polícia Federal tem um know-how imenso, se você quer saber, para saber, para fazer toda a monitoração, o acompanhamento, a identificação de verbas de traficantes, aonde essa verba foi destinada, no nome de que parente, de que pessoas estão envolvidas com o traficante. A evolução patrimonial de um traficante é monitorada perfeitamente pela Polícia Federal, desde sempre. Então, eles já têm um know-how absoluto sobre isso. Eu sei, porque já vi debates, já fiz debates, inclusive, com eles. como é que, numa região como o Rio de Janeiro, com toda essa especificidade, com tudo isso acontecendo, você não é capaz de fazer uma parceria de investigação, de acompanhamento, para fazer todo esse levantamento de evolução patrimonial, de ganhos, de movimentação financeira, de envolvimento desses nomes, para identificar isso. Você identifica isso muito rapidamente, você não precisa de grandes. Você já tem capacidade de levantar isso a partir de fontes seguras por parte dos investigadores. Então, na verdade, você tem a protelação disso, você vai procrastinando tudo isso e você vai favorecendo esses grupos no poder. Eles não são atingidos, eles se protegem. Então, eles vão cada vez mais criando barreiras, vão criando favorecimentos e eles permanecem no poder atuando como eles vêm atuando. Infelizmente, é isso que a gente vê. você não tem a celeridade, o acompanhamento, a investigação consegue chegar, porque você tem agora uma dimensão de poder. Por isso que a milícia quer o poder. Quando comecei a estudar matadores, lá em 1993, quando comecei a matar, achava que eles tinham um posicionamento local na Baixada. Posteriormente, comecei a ver a expansão, como deputados estaduais, estão avançando. A milícia avança na capital, no Rio de Janeiro, então você já percebe um avanço significativo. Estão crescendo, têm poder político. Agora, a ascensão maior, a chegada de obtenção de poder junto ao governo federal é um projeto muito mais amplo, muito maior, que pode comprometer a estrutura do país como um todo. O que me chama a atenção é que, assim como os grupos de extermínio, lá em 1969, foram favorecidos, apoiados e defendidos pela ditadura empresarial militar daquela época. Eles disseram que eram os paladinos da justiça, eles eram a grande, gloriosa revolução contra a corrupção, contra o crime, mas eles tamparam o nariz, soltaram os seus cães assassinos, que são os grupos de extermínio, e eles mataram a balde na Baixada, no Brasil como um todo. Hoje, isso se repete, isso se reproduz. Você tem um discurso anticorrupção, você tem um discurso anti-crime, anti-bandidagem, é o mesmo discurso lá de 1969, só que você não tem um golpe com tanques nas ruas, você tem um golpe dado com os setores militares, com os setores do judiciário, com os setores do parlamento, fazendo com que essa estrutura de poder hoje, estabelecida no Brasil, se mantenha, e se mantenha graças à atuação de criminosos. Então, o próprio Exército Nacional, os notáveis, dos nobres generais do Exército Nacional, eles se vinculam de alguma maneira, de alguma forma, eles se aproximam dessa canalha assassina. Eles aceitam... Isso não é uma virtude ou uma não-virtude só do Exército, não. Toda a classe dominante brasileira sempre se valeu dos canalhas assassinos, sempre. Então, se você for para as grandes manifestações populares de rebeliões, cabanagem, balaiada, farroupilha, todos os grandes movimentos, eles foram destruídos em grande parte se você quiser ir mais atrás, você vai para Palmares, você vai ver a atuação de capitães do mato, sanguinários, assassinos, juntamente com o Exército Nacional para destruir aquele movimento e matar aquelas pessoas. Isso, ao longo da história do Brasil, aconteceu. Durante a ditadura militar de 1964, isso foi amplificado e aí você tem os grupos de extermínio. Como eu disse para você no começo do nosso debate, são policiais militares, policiais civis, todos aqueles que o Exército tampa o nariz e dizem isso aí é ralé, isso aí é gente que não expressa a nossa nobreza como um Exército. Mas eles vão conviver e vão aceitar que esses sujem suas mãos de sangue e perpetuem essa violência que a gente vive no Brasil. E hoje você tem as milícias atuando dessa mesma maneira com esse discurso de apoio, discurso político, com a prática muito próxima daqueles que são os governantes hoje no campo federal, são senadores e o próprio presidente da República. Então, como é que nós não trazemos elucidação ou explicações para todos esses eventos que nós estamos trazendo aqui? Por que não há uma explicação cabal que a própria justiça possa trazer isso ou para dizer eles estão envolvidos ou para dizer não estão envolvidos? Por que tudo isso paira como uma nuvem nebulosa para todos nós nos amedrontando e dizendo só que aí não precisam hoje botar os tantos nas ruas, prender, me mandar prender, mover, me botar no calabouço, me torturar e não precisam disso. Hoje eles têm fake news, hoje eles têm a mídia, hoje eles têm o judiciário, hoje eles têm o parlamento, hoje eles têm os próprios ministérios que estão aí a distribuir verbas como o próprio Estado da Saúde para proteger a sua base eleitoral, para estimulá-la e para se manterem no poder como eles estão se mantendo. O cenário é outro, mas o projeto é o mesmo, um prédio de fechamento de poder político e de vinculação com crimes organizados, com crime organizado especificamente com os grupos de extermínio na sua fase miliciana. Duas perguntas do público, pessoas que nos assistem, em relação com o que o senhor acaba de dizer. Tatiana Nascimento quer saber, é possível dizer que a milícia é o Estado? Com certeza. Essa é uma pergunta. E a segunda? Isso, e a segunda? pergunta da Thaís Custódio. O senhor, em algum momento, a partir dos seus estudos sobre milícias, sofreu ameaça de morte ou se sentiu ameaçado? Então, vamos lá, vamos às duas perguntas. A primeira é uma afirmação minha já há muito tempo, a milícia não é um poder paralelo, o pessoal faz o... A mídia, vou dizer para você o que acontece, a mídia, os parlamentares, o judiciário, as pessoas que ocupam cargos de autoridade ou que ocupam projeção social, elas vão trabalhar permanentemente a ideia de que o Estado foi corrompido, o Estado foi desviado, o Estado está sendo mal conduzido, há elementos nocivos que estão dentro do Estado cometendo crime. então, normalmente, todos esses discursos vão na direção de que vamos preservar a nossa própria imagem, porque eles ocupam cargos no Estado, a mídia faz isso porque, de alguma forma, se vinculam a essas autoridades e as informações que essas autoridades possuem e fazem, e fazem esse discurso junto com eles. Então, todos eles fazem um discurso de que vamos preservar nós mesmos, a nossa autoridade, o poder do Estado, até porque eles não são capazes de pensar uma outra forma de Estado, um refundamento da estrutura estatal, eles colocam ela nessa base que nós somos obrigados a aceitar, numa base toda de dimensões hierárquicas, dimensões racionais, de controle pelo judiciário, dimensões, todas elas, absolutamente manietadas e incapazes de fazer mudanças significativas na realidade, que vão favorecer quem tem poder econômico, quem tem poder político. É assim que o Estado tem cumprido o seu papel. Entregue a sua própria sorte à massa abandonada, entregue na bacia das almas que somos nós, mais do que nós, a população pobre de periferia, de favelas, isso que tem acontecido. Esse Estado está de costas para essa população, distante desse mundo. e é um Estado que vai perpetuar o poder de quem tem poder contra o sofrimento, a dor e a morte dessas populações. Então, essas pessoas vão falar que existe um poder paralelo. Não há poder paralelo algum. É o próprio Estado. Ele é um Estado totalitário. Então, é difícil para nós compreendermos isso, mas ele tem uma face legal e uma face ilegal. Ao mesmo tempo, elas têm essas duas faces. Ele, com isso, tem muito mais poder. Você vai achando que vai pegá-lo porque ele é um criminoso. Aquele policial, aquele agente de segurança, um miliciano, um criminoso. Quando você tenta tocar nele, ele escapa, ele tem informações privilegiadas, ele manipula a investigação, ele manipula a operação policial, ele escapa. Ele é um agente da lei, ele dá testemunho como agente da lei, ele mata as pessoas ali, diz que a pessoa reagiu à prisão. Então, é um antigo auto de resistência, hoje morte por intervenção policial. e a justiça o julga e o absorve de não, ele cumpriu a função dele como agente público de segurança. Então, ele tem a face legal dele protegida pelo legal. Quando você vai pegá-lo na face legal, vai dizer, olha, eu tenho aqui como controlá-lo porque você está dentro do Estado e eu vou controlar você pela hierarquia de comando, pelas normas de funcionamento da instituição, pela forma como a polícia se comporta, ele burla esse funcionamento internamente ao Estado, ele legalmente se protege e vai burlar isso e ninguém toca a ele. Por exemplo, os praças que estão vinculados ao crime organizado e mesmo os não-praças, os membros da hierarquia, eles são capazes de construir uma hierarquia paralela, interna aos batalhões, interna às delegacias de polícia e são capazes a partir dessa hierarquia invertida dar força a quem tem dinheiro, dar força miliciana que tem poder, dar força aos negócios que vão movimentar financeiramente um capital incapaz de ser movimentado pelos salários deles. São capitais muito mais amplos. Então, cria uma hierarquia paralela por dentro da instituição, uma cultura institucional, outra, que não é absorvida, não é pega pelo discurso formal do Estado. Então, infelizmente, nós olhamos para isso e não somos capazes de interpretar isso. O Foucault, que é um filósofo, historiador, tem uma expressão para isso, chama-se ilegalismos. O Estado é capaz de gerenciar o crime. Ele vai dizer quem vou prender e quem não vou prender. E, ao permitir que o criminoso continue gerenciando os seus negócios por dentro do Estado ou com a conivência do Estado, ele amplia o seu poder e hoje o Estado tem muito mais poder. Eu posso ser morto... Aí vou agora para a segunda pergunta. Eu posso ser morto por um policial que me aborda na rua e vai dizer que eu cometi uma infração e vai dizer que eu reagi. Eu posso ser morto. Mas aquele policial pode ter vínculos com a milícia. Então, ele pode estar em um papel legal e ilegal ao mesmo tempo. E eu seria atingido. Vou contar agora um caso que aconteceu comigo. Eu estava malhando na academia, antes da pandemia, malhando numa academia onde eu moro, na cidade onde eu moro, aqui na Baixada Fluminense. E aí eu não sou... Desculpa, eu não sou correspondente de guerra. Eu não moro lá no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro e venho fazer matéria aqui na Baixada Fluminense. Eu penso que não está na Baixada... Não. Eu moro aqui. Eu sou habitante desse lugar. Conheço isso aqui como ninguém. Conheço o Rio e conheço o Baixada. Então, estou exposto. Aí um ex-aluno meu passa por mim na academia e fala assim Professor, o senhor sabia que tem um miliciano aqui na academia? Aí eu falei Cara, não estou sabendo de nada. Aí ele comentou comigo quem era a pessoa, quem era o miliciano. Aí eu falei Tá bom. Aí passou um dia, dois dias, eu encontrei o dono da academia e falei Pois é, esse lugar já foi melhor frequentado. Estou sabendo que tem miliciano aqui dentro agora. Aí ele falou Não, como assim? Quem é? Aí eu descrevi a pessoa. Ele falou Não, isso aí é o cara para quem eu pago segurança, aquele da academia. Eu falei Ferrou, né? Estou num esquema agora, estou no meio de uma estrutura que eu não tenho o menor controle. Aí esse dono da academia deu a volta, voltou e falou assim Olha, já conversei com ele que Malha aqui é um dos maiores especialistas sobre milícia aqui do Brasil. Aí ele respondeu para mim Ah, nós sabemos, é um professor da universidade, ele mora num lugar assim, assim, assado. É o local onde eu moro. Então, eu sei que eles sabem onde eu moro. Eu sei que... Até hoje eu nunca recebi uma ameaça formal. Uma ameaça formal por quê? Porque eu nunca disse nome de matadores, de alguns eu já citei até. Não cito mais porque os médicos dizem que faz mal para a saúde, ficar citando nome de matador. Mas, enfim, eu nunca sofri porque nunca avancei nas denúncias, não personalizo as denúncias, eu mostro a estrutura de funcionamento e porque eu não causo temor para eles. Eu não tenho poder. A Marielle Franco tinha poder. A Marielle podia mudar, aprovar uma lei pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que regulasse as terras de comunidades, as comunidades faveladas. Isso ia trazer impacto sobre os negócios deles. Eu não tenho esse poder. Eu sou mero professor, pesquisador, então nunca fui ameaçado realmente. Mas eu convivo diariamente com a possibilidade. É como que eu ando aonde eu vou e tenho certeza de que posso ser atingido, posso ser assassinado, posso ser ameaçado. Tem família, minha família pode ser atingida. Por quê? Porque eu sei que esses grupos crescem. Se um dia eles me considerarem como algum tipo de ameaça, até agora não sou, não fui, nunca fui. assim, real. Isso me deprime também, porque eu falo... Olha só, professor... Olha só, ontem, um juiz do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em uma entrevista de televisão, ele foi perguntado sobre a possibilidade de um golpe militar, sobre o papel das forças armadas no Brasil, governo Bolsonaro. E ele responde assim, não, eu não tenho medo de um golpe das forças armadas, mas eu tenho de que um soldado e um cabo das milícias... Mas eu tenho medo de um soldado e de um cabo das milícias do Rio de Janeiro. Aí, vamos explicar para quem não se lembra. Em 2018, um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, disse durante uma palestra que bastavam um soldado e um cabo para fechar o Supremo. Então, o que um juiz do Supremo diz hoje é, eu não tenho medo de um soldado e um cabo do Exército, mas tenho de um soldado e um cabo das milícias do Rio. As milícias são ousadas e violentas o suficiente para praticar algum crime, alguma violência contra algum membro do Supremo Tribunal Federal? Bom, até esse momento, pelo que eu saiba, não. Eles são muito fortes e corajosos contra gente pobre e frágil morador de periferia. Eles são em violência da força. Contra os mais pobres, eles são capazes. Contra os que têm poder, dinheiro, projeção política, mesmo membro do Supremo Tribunal, eles nunca atuaram, nunca fizeram... Eles ameaçaram o Marcelo Fresco que conduziu uma CPI que indiciou 226, levou a indiciamento 226 membros de milícia no Rio de Janeiro. Sim, aí eles podem atentar contra o Marcelo Fresco, a Marielle Franco que foi assassinada. Um juiz do Supremo Tribunal Federal é uma última instância para ser ameaçada. Eles não sentem o efeito do Supremo agora, a não ser que o Supremo comece a tomar decisões reais contra esses grupos. E aí, decisões quais seriam essas? Decisões que restringissem, por exemplo, a atuação desses grupos aqui no Rio de Janeiro a partir de investigações promovidas pelo Ministério Público Federal, a implementação pelo próprio STF de uma legislação que atuasse decisivamente contra os membros do Estado envolvidos nisso, com investigações reais. mas a Raquel Dodd, que foi da Procuradoria Geral da União, ela chegou a fazer movimentações, mas ela não concluiu isso no sentido de modificar, fazer modificações, de propor modificações nesses métodos de investigação e da própria jurisprudência que avança nesse sentido. É preciso fazer esse debate. Não sei se o STF tem essa interferência direto na milícia e se a milícia iria atingir o STF. O Exército iria se valer dos serviços da milícia para fazer isso? Eu falei aqui que sempre houve uma aproximação entre o Exército e essa canalha assassina. Até hoje ela sempre existiu. Pode ser também uma hipótese. Agora, eu não vejo... Mas olha só, professor, me perdoe, olha só, o que o juiz Gilmar Mendes, no meu entendimento, quis dizer com essa declaração foi que as milícias... Diferentemente do que a gente imagina em relação ao Exército ou de membros do Exército, sim, responderiam a um comando de cima. Nesse caso, de quem? Do presidente Jair Bolsonaro. Pode ser. Existe uma dúvida hoje, por exemplo, em relação à ascendência nas polícias militares. As polícias militares, elas respondem aos governadores, isso do ponto de vista formal, mas se houvesse um chamamento de Jair Bolsonaro, elas, PMs, que têm muitos simpatizantes do presidente, ficariam com quem? Não ficariam com ele? Sim, esse debate está acontecendo nesse momento e eu tenho visto algumas interpretações. Uma é que a hierarquia, o comando, todo o plano de carreira dos policiais militares levariam eles a seguirem, sim, as ordens dos comandantes, dos governadores, levariam eles a pensar mais na sua própria trajetória como servidores públicos em busca dessa sua projeção, desse crescimento dentro de um plano de carreira burocrático, racional, feito pelo Estado. muitos estão dizendo isso, que seria incapaz de ocorrer uma espécie de sublevação dos praças, dos cabos ou dos níveis mais baixos dessa hierarquia em nome de um possível golpe. Eu tenho escutado isso. O que também tenho escutado, e faço esse debate pelo outro lado, é o seguinte, essa imagem de que a hierarquia, os planos de carreira, a dimensão burocrática, racional, meio Weberiana do Estado, esse monopólio legítimo da força do Estado que garantiria legalmente esse funcionamento, isso aí está ultrapassado, isso não existe mais. Como falei em uma resposta anterior, a estrutura miliciana e dos grupos... Primeiro assim, digo que os grupos de extermínio montaram a milícia. Então, vamos lá, os grupos de extermínio estão no Brasil como um todo. Todo o aparato de grupo de extermínio hoje no Brasil funciona por dentro do Estado, por dentro do agente de segurança. Então, você vai em Pernambuco, Ceará, você vai no Mato Grosso, onde você for que tenha conflito urbano e rural, conflito com favelado, com traficantes, com ocupantes de solo urbano, com quilombolas indígenas, áreas de mineradoras, onde você for nesse território, os membros de grupos de extermínio estão matando e são organizados por dentro da polícia. Então, aí você já começa a ter uma dimensão ilegal que sempre funcionou e nunca foi desmontada por dentro do Estado. Quando você olha para isso, você já vê uma influência maior. Quando você vê outros negócios onde a milícia entra, e aí são vários negócios, pode ser com terras, pode ser com empreendimentos. Aqui no Rio de Janeiro é a base de financiamento e de poder desses grupos. Então, quando você olha para isso, você fala, bom, eles têm uma autonomia muito grande. e hoje essas forças, sem contar que os próprios praças, eles desestabilizam os comandantes. Há pouco tempo, o comandante da Rota, lá em São Paulo, veio uma matéria grande dizendo que ele foi demitido porque ele começou a ter posições contrárias à abertura, ao fim do isolamento social, que é o que prega o presidente da República. E, em função disso, os praças, as hierarquias mais baixas começaram a contestá-lo e a desestabilizar aquele comandante. Ele acabou sendo removido. Isso é uma matéria recente. Isso é possível, isso é muito possível, porque há um jogo político aí. Agora, o que eu contesto, talvez, nessa sua afirmação, André, é que não é necessário fazer um golpe militar. Acho que o pessoal está muito ainda preso numa dimensão histórica passada, lá de 1964, com tanques na rua, com tropas nas estradas, com as pessoas sendo presas ou com o fechamento geral, fechamento do Congresso, do STF. Isso tudo é jogo de cena, André. O STF não toma posicionamentos reais contrários a quem está no poder. Deixou tudo isso seguir, deixou a Lava Jato, de forma, mais uma vez, ilegal, totalmente irregular, avançar e confiscar os direitos políticos do principal candidato. foi esse o papel do Moro, foi esse o papel da Lava Jato. O STF aceita e reconhece isso, sem fazer intervenções maiores. O Exército faz hoje um jogo de cena que é moderador do Bolsonaro, que faz com que ele seja mais comedido, mas o Exército está todo comprometido. tem quase 3 mil cargos em Brasília ocupados pelo Exército e mantém o funcionamento de tudo isso a partir do seu apoio. É todo um jogo... A meu ver, você tem um jogo de cena de fechamento progressivo da estrutura política, de ampliação da violência e da força desses grupos, de tal maneira que você, como jornalista, eu, como sociólogo, cada vez mais vamos nos sentir pressionados a não fazer esse debate. A população está cada vez mais assustada com essa estrutura de poder. E, daqui a pouco, você vai aprovar, como está sendo discutido agora na lei, na questão das fake news, você vai começar a aprovar um conjunto de medidas para controle, por exemplo, das publicações em redes sociais. E aí você vai fechando cada vez mais. É o que fizeram lá nos Estados Unidos, lá com o Patriot Act, que é a forma de você controlar a população que está ali desenvolvendo informações ou criando debates. Você pode usar isso não para controlar simplesmente a fake news, mas você pode controlar agora toda a produção de informações num país. Então, você não precisa mais daquele modelo. Você é democraticamente eleito, entre aspas, porque foi um pleito absolutamente ilegal, a meu ver, com a exclusão do principal candidato por um julgamento, a partir de um julgamento dentro do judiciário absolutamente irregular, incabível. E aí você tem a cumplicidade de um sistema do judiciário que aceitou isso, a cumplicidade das forças armadas que juntos fazem o papel de protetores, guardião da democracia e fazem discurso contra a milícia, discurso contra possíveis ataques ou fazem discurso de moderação do presidente, mas, no fundo, todos cumprem-se de um projeto de golpe que está em andamento, ele está em andamento, ele está desenrolando, os dados estão sendo jogados ainda e eles estão avançando. É isso que eu vejo. Então, ficamos assustados e baratinados com o discurso de golpe, mas, na verdade, o golpe está em marcha há muito tempo e vem caminhando e vem progressivamente avançando. E eu não vejo que eles obterem óbvios. A família, o clã Bolsonaro, os grupos milicianos e suas conexões nos estados, aqui no janeiro, você tem o Wilson Hitzel, você não vê prejuízos políticos para esses grupos. Eles continuam avançando e crescendo. É assim que eu tenho observado. Sim, por exemplo, com essa sua resposta, o senhor atende aqui uma pessoa que nos assiste, a Renata Villela Fernandes, que queria saber exatamente sobre se a integração de legalidade e ilegalidade dentro das instituições que tem o monopólio da violência poderia ser usado para um golpe. O senhor acha que o golpe já está dado? Eu acho que sim. Ele já está colocado, ele já foi colocado para nós, ele está em marcha. Esses grupos estão crescendo no Brasil, não estão diminuindo. Eles vão avançar. Esse é um ano eleitoral. Nós temos que acompanhar agora as eleições. Eu tenho informações de milicianos indicando cargos de terceirizados, de contratados em prefeituras da Baixada desde meados de 2019. No meio do ano de 2019, eu começo a ter informações de que milicianos, vereadores, miliciados e deputados aqui no Rio de Janeiro, na Baixada, estão indo nas prefeituras, estão removendo todos os nomes de contratados que não são vinculados a eles e colocando novos nomes. Eu tenho um exemplo aqui em Belforrocho do prefeito que dá um cargo importante na prefeitura para um miliciano que está preso. Ele está em regime meio que aberto, então ele ganhou esse cargo na prefeitura. Então, esse ano é um ano eleitoral, é decisivo, milicianos vão se eleger. Membros do aparato policial, policiais militares, policiais civis, policiais federais, eles estão vindo e se elegendo. Eles têm um projeto político real. Membros do Exército estão se projetando politicamente. Então, a meu ver, eles não precisam dar um golpe estabelecido que nos assuste, diga... Isso causa muito transtorno para eles, é muito pesado. Tem um ônus muito grande dar um golpe assim. Eles estão praticamente, a partir de um projeto que falo, há cinco décadas os grupos de extermínio estão avançando no Brasil. É isso que eu estudo. A partir de cinco décadas eles estão mapeando como se avança nesse projeto político. E agora eles têm a faca e o queijo na mão, eles têm esse projeto estabelecido. Eles vão agora percolar no âmbito municipal, eles vão avançar com seus apoiadores, com seus nomes diretamente vinculados a eles ou a que eles são aliados pela extrema-direita, pelo discurso moralista, discurso conservador, discurso fundamentalista, todo esse discurso do bandido voo, bandido morto. Eles vão avançar agora no plano municipal para, em 2022, eles se reelegerem, continuar esse projeto. Eles não precisam dar golpe nenhum, o golpe está dado. E eles estão avançando por dentro da estrutura democrática. A democracia... Aí eu vou fazer uma crítica. A própria esquerda não foi capaz de arranhar isso. O governo Lula e o governo Dilma não arranharam essa estrutura. A estrutura de segurança pública sempre foi mantida com esse patamar. Quando o Sérgio Cabral, hoje preso, então aliado político do Lula, aqui no Rio de Janeiro, como governador pelo PMDB, quando ele fez a operação em 2007 do Pan-Americano, lá no Morro do Alemão, e mataram 19 pessoas e uma comissão de peritos identificou que 70% das perforações nos corpos ocorreram na cabeça e nas costas das vítimas, havia um indício muito claro que foi execução sumária. Tinha que investigar isso. A declaração do Lula é não se combate violência com pétala de rosa. Ora, isso é declaração de apoiadores do Wix, hoje no Rio de Janeiro. Infelizmente, a própria esquerda foi conivente com essa base violenta que foi montada por dentro da estrutura policial, que é a base que alimenta as milícias todas, que alimenta os grupos de extermínio todos. Então, infelizmente, a própria esquerda não foi capaz de agir e hoje nós estamos vivendo. Agora, dizer que temos que voltar ao PT, voltar ao Lula como solução, não foi solução. Eles são responsáveis pela criação dessa estrutura que temos hoje. É preciso fazer autocrítica, é preciso pensar uma outra estrutura de sociedade, de Estado e de segurança pública. Nós não somos capazes, estamos presos nesse modelo no qual vivemos hoje. Professor, então, o senhor chama atenção por fato de que vai haver eleição esse ano, eleição municipal, papel das milícias, e aí eu vou lhe perguntar a pedido de Amarildo Ribeiro. O senhor consegue fazer alguma associação das milícias com movimentos religiosos neopentecostais presentes aí na Baixada Fluminense e na capital, Rio de Janeiro também? E emendo um comentário, é um comentário, não é uma pergunta, da Rebeca Santos. O povo das favelas vota nesses caras por medo. Por medo, sim, sim. Vamos lá. Esse é um tema muito complexo que, para nós, que estudamos, temos que ter muito cuidado em estabelecer uma relação. Eu poderia dizer, numa linguagem meio weberiana, que há uma escolha, uma eleição efetiva entre esses dois grupos, entre grupos neopentecostais e grupos milicianos. Mas isso não é uma coisa simples de se compreender, não é uma ligação direta, não é assim que funciona, não vai funcionar assim. Se você ver qual é essa ideia, você não é capaz de compreender. E aí, se você não é capaz de compreender, você vai julgar equivocadamente os pentecostais, e aí traz vários problemas. Os grupos pentecostais foram o que surgiu e emergiu nessas comunidades pobres como alternativa real. O Estado que é ausente, que na verdade não é ausente, não está presente de determinada forma, mas está presente de outras formas. Os grupos que tomaram o Estado, que governaram o Estado desde o final da ditadura militar, esses grupos viram numa relação de clientela, de clientelismo, de troca, de tomar lá, de cá, como a melhor estrutura política para se obter voto no país e no Rio de Janeiro e nas periferias. Essa é a verdade. Nessa concepção, as igrejas evangélicas emergem como uma estrutura popular. Não existe nenhuma outra igreja, um movimento social com a expansão, com o crescimento e com a dimensão dos evangélicos, pentecostais principalmente. Por quê? Eles dão voz, eles dão atuação, eles dão capacidade de organização e de poder dentro das comunidades religiosas para as pessoas mais simples e mais pobres, analfabetos, negros, favelados, pessoas miseráveis, conseguem ter esse poder e construírem a sua solução. Gente que era traficante, gente que era ameaçado de morte, gente que perdeu família porque a família se dissolveu, pessoas doentes, dependentes químicos, viram nesses movimentos religiosos a solução do seu próprio de vida, o próprio de vida quebrado, destruído, foi reconstruído por essas igrejas. Elas foram que sobrou para essa população. sobrou até porque o próprio Estado se distancia dessa população para poder fazer clientelismo e negócios com essa população. Os governantes fizeram isso. Então, nesse mesmo local que surgiram as igrejas evangélicas, que elas estão crescendo, é o local dos grupos de extermínio da milícia. Então, eles coabitam o mesmo espaço. É inevitável, é incontornável, eles vão se encontrar. Não há como não se encontrar. E, se o grupo miliciano faz agora, a partir de um debate político, um discurso moralista, um discurso fundamentalista, muitas vezes, LGBTI fóbico, racista, machista, contrário a determinados movimentos sociais que estão emergindo na sociedade, eles vão, muitas vezes, encontrar eco nesses grupos religiosos. Agora, quero dizer, nem todas as igrejas evangélicas e pentecostais apoiam esse discurso. Tem divergências. Claro que a maioria acaba entrando por um discurso político e ideológico favorável a essa percepção mais moralista, mas eles não são ignorantes, não são estúpulos, não vivem das fake news, eles são capazes de racionalizar aquilo que os protege. E quem os protegeu a vida inteira foram aquelas comunidades, aquelas igrejas, foram aqueles pastores que hoje se veem ligados por vínculos territoriais de proteção, por vínculos econômicos, financeiros, que os milicianos dão dinheiro nas comunidades também e acabam criando uma eleição efetiva. Eles vão se aproximar e vão se conectar. Mas não é uma relação direta de apoio, de suporte a milicianos. Não existe isso. Vai haver um conjunto de fatores sociais, econômicos, culturais e políticos que vão aproximar esses dois grupos e os fazem se relacionar nesses espaços. É assim que eu vejo. Sim, e que curioso, acho que as igrejas evangélicas talvez sejam outro ponto de contato entre bolsonarismo e milícias. Sim. Professor, olha só, mais uma pergunta que vem aqui do público. Essa aqui é do... Vamos lá. Carlos Cunha. Existe uma aliança entre milícia e tráfico de drogas em alguns segmentos ou territórios ou isso é lenda? Não, isso não é lenda. Vou falar do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, que conheço muito bem. Isso não é lenda. Então, você tem... Vou falar aqui dos três principais grupos organizados criminosos no Rio de Janeiro. Não vou falar dos menos importantes. Você tem o que? A gente já falou aqui, grupo de extermínio na sua fase miliciana, as milícias. É o grupo mais forte hoje que cresce, que avança por dentro do Estado com proteção, se projetando politicamente. Esse é o grupo. E depois você tem duas facções do tráfico de drogas. O Comando Vermelho, que é a maior hoje existente no Rio de Janeiro, e o terceiro, o Comando Puro. O Comando Vermelho, a sua origem, o seu nascimento, está vinculado a um momento do final dos anos 70. Era um momento ainda da ditadura empresarial militar de 1964. Estava no ocásimo, ainda estava existente ali. Eles foram tratados, membros do Comando Vermelho, no seu início, tratados pela Lei de Segurança Nacional e foram presos, foram torturados e foram mantidos como presos nessa lógica, porque eles eram assaltantes de banco, inicialmente. E aí a ditadura atuou contra eles. Eles, portanto, construíram uma identidade política como facção criminosa na contraposição ao Estado. Eles veem o Estado como inimigo mesmo, eles veem como vênus, eles querem matar os membros do Estado. Isso está na origem do Comando Vermelho. O terceiro Comando Puro vem de uma outra origem, também no mesmo momento, só que eles têm uma relação muito forte, desde a sua origem, com a estrutura policial. Alguns jornalistas aqui no Rio de Janeiro chegam a dizer que o terceiro Comando, antes de virar o terceiro Comando Puro, na primeira fase dele, depois vai dar origem ao terceiro Comando Puro, que esse terceiro Comando foi criado por policiais. Tem jornalistas que vão falar isso no Rio de Janeiro. Então, o terceiro Comando sempre teve, o terceiro Comando Puro, sempre teve um comportamento de negociação, de pagamento de arrego, de aceitar o suborno, de fazer mediações com a estrutura policial. Raramente eles vão para o confronto com a polícia, raramente. A partir disso, você tem hoje, no Rio de Janeiro, uma conjuntura muito interessante. Você tem a milícia tomando áreas do Comando Vermelho, que é o principal inimigo, porque o Comando Vermelho sabe que o miliciano está vinculado à estrutura do Estado, ele tem vínculo com a polícia, e esse Comando Vermelho tem ele como principal inimigo. Só que, nessa atuação da milícia contra o Comando Vermelho, a milícia vai se aliar com o terceiro Comando Puro. e aí nós vamos chamar de uma aliança 5.3. O terceiro Comando é 3 e milícia é 5. E o Comando Vermelho é 2. Então, uma aliança 5.3 é uma aliança entre milícia e terceiro Comando Puro. Isso está ocorrendo muito na Zona Oeste, Praça Seca, Jacarepaguá, naquela área ali. Você tem muito isso ocorrendo. E isso já ocorreu aqui na Baixada Fluminense, na região aqui de Nova Iguaçu. Já temos notícia sobre isso. E você vai ter esse perfil dessa aliança milícia-tráfico de drogas para lutar contra uma outra facção, que é a facção hegemônica, hoje dominante, mas é que vem sofrendo o maior número de baques. Vejam, as operações policiais com mortes ocorrem na sua grande maioria esmagadora, tipo 80, mais de 80% das operações ocorrem nas áreas do Comando Vermelho. minoritariamente, milícia quase você não vê, terceiro comando é muito pequeno, algo em torno de 13% das operações vão ocorrer em áreas de terceiro comando puro. As UPPs, esmagadoramente, foram estabelecidas em áreas do Comando Vermelho e os confrontos com milícia se dão nas áreas do Comando Vermelho. De tal maneira, hoje, no Rio de Janeiro, que você tem uma geopolítica do crime organizado no Rio de Janeiro com dois grandes vetores. Você tem a Zona Oeste do Rio de Janeiro, então você tem, nós falamos aí de Rio das Pedras, Rio das Pedras, Musema, Gardena em Azul, toda essa área aí, ela faz uma conexão e o Adriano Magalhães da Nóbriga foi o agente de integração disso, faz uma conexão dessa área com o Campinho, Campinho, uma área intermediária da Zona Oeste e dessa área intermediária você vai ter a conexão agora pelo Adriano Magalhães da Nóbriga com a Liga da Justiça ou afirma que a milícia mais forte hoje no Rio de Janeiro está em Campo Grande, então você tem um eixo Zona Oeste que já está todo tomado pela milícia, para não dizer que está todo tomado, a Cidade de Deus ainda é do Comando Vermelho, ainda pertence ao Comando Vermelho, mas está progressivamente sendo destruída e outras áreas na Praça Seca, no Tanque, aquela área de Jacarepaguá, está sofrendo um impacto grande da aliança milícia com o terceiro comando puro, então o comando vem perdendo o espaço nessa área da Zona Oeste, do outro lado e esse eixo vai até Itaguaí, Itaguaí é Baixada Fluminense, e o outro eixo vem pelo Arco Metropolitano, pega Duque de Caxias com presença fortíssima da milícia, vendendo terras, uma prefeitura que tem vínculos reais de apoio a essa prática de venda de terrenos pela milícia, você tem Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Japeri, tudo área de atuação miliciana, esses dois eixos, Zona Oeste e Arco Metropolitano, se encontram no Porto de Itaguaí e o Porto de Itaguaí vira hoje uma base estratégica. Se a milícia for avançar no Rio de Janeiro e no Brasil, ela avança para o exterior, como a máfia italiana fez, a partir de negócios internacionais e isso pode ser uma geopolítica que está sendo construída hoje no Rio de Janeiro. Olha que interessante, vou mencionar o seguinte, nessa geopolítica, particularmente da Zona Oeste, Jacarepaguá tem o seu 18º Batalhão da Polícia Militar localizado ali, foi onde se conheceram em 2003 Fabrício Queiroz, o ex-PM que estava escondido na casa do advogado de Flávio Bolsonaro e Adriano Magalhães da Nóbrega em 2003. E naquele momento, naquele ano, os dois participaram de uma ação policial na Cidade de Deus que terminou no assassinato de um negro de nome Anderson, um caso até hoje não esclarecido. Sim. Ali perto do batalhão fica a associação de moradores de Rio das Pedras, que era, segundo a Operação Intocáveis, o QG da milícia liderada por Adriano da Nóbrega. E ali, a 10, 15 quilômetros, está a casa de Jair Bolsonaro em um condomínio e do lado, ao lado do condomínio, um prédio onde tem um apartamento Flávio Bolsonaro. E o senhor mencionou o Porto de Itaguaí no ano passado, quando o presidente da República quis a demissão do chefe da Polícia Federal no Rio, em agosto, houve uma tensão muito grande para que houvesse a troca do chefe da Receita Federal no Porto de Itaguaí. Itaguaí, exatamente. Que agora o senhor explica que é uma espécie de ponta de lança para o exterior da atuação de uma milícia. Com certeza. De uma milícia, não. De todas as milícias nesses dois grandes eixos. Estou falando aí algo em torno de se abaixar hoje. Vamos falar de, nesses municípios que falei, algo em torno de dois, não mais, chega a quase três milhões de habitantes e a Zona Oeste com um patamar mais... Estou falando aí minimamente de seis a sete milhões de habitantes que hoje convivem nesses dois eixos, que pode ter uma implementação de negócios internacionais. É um supermercado de venda de tudo que você possa imaginar. Hoje, a milícia vende cigarro que vem do Paraguai, clandestino, que não precisa de porto. É verdade. Paraguai é rota terrestre. Mas qualquer outro negócio que possa ter vínculos com clandestinidade, com contrabando, com crime organizado, drogas, por exemplo, você pode ter, qualquer outra mercadoria que possa entrar por ali, o Porto de Itaguaí é um porto-chave, é ponta de lança de qualquer grande negócio em termos internacionais. Então, controlar a receita no porto, controlar as autoridades que fiscalizam e acompanham o porto, é algo chave. Nesse negócio, sim. Nesse negócio é um grande negócio. E não há coincidência nisso. Estamos falando de uma região muito próxima que monta uma geopolítica da estrutura da milícia e da estrutura também do próprio tráfico de drogas, do crime, já que você tem uma aliança entre milícia e uma das facções do tráfico aqui no Rio de Janeiro. Então, você configura o próprio tráfico de drogas a partir dessa atuação da milícia e do terceiro comando puro. E o comando vermelho... Não é à toa que, no âmbito agora nacional, as duas grandes facções do tráfico, que são o PCC, o primeiro comando capital, e o comando vermelho, desde 2017, estabeleceram uma trégua. Eles começaram a fazer um grande acordo entre eles e o próprio comando vermelho começa a diminuir a sua dimensão de confronto interno com as outras facções aqui no Rio de Janeiro, porque ele está percebendo que, nesse processo, ele vai ter que mudar o seu próprio perfil de confronto. Eles devem partir agora para uma outra estratégia, que o PCC é o principal agente dessa estratégia, o terceiro comando aqui no Rio de Janeiro, que é a estratégia do acordo, da hegemonia, do suborno, a estratégia da cooptação. Eles não querem confronto, não querem guerra. Você tem, por exemplo, de 2018 para agora, para 2020, aproximadamente 20% na redução de homicídios no país. Ora, isso não é explicado por nenhum outro grande fator. Fala-se em mudança da faixa etária, fala-se em mudança do perfil de políticas públicas. Eu não vejo que essas políticas públicas têm se modificado. Eu acho que o que ocorre hoje é que há essa maior negociação entre as grandes facções, a busca de negociação e a busca de projetos políticos que não querem matar. O discurso é do bandido bom e bandido morto, é o discurso que dá voto. Mas, na prática, você tem a milícia e facções fazendo acordos para se manterem e, na certa forma, protegerem projetos políticos. Isso responde um pouco a um outro comentário, que as pessoas nas favelas votam por medo nessas pessoas. Eu acho que, sim, há o medo, é um fator, mas existe um outro fator que não é o medo. Esses grupos começam a trazer projetos reais de ascensão social e econômica e política para membros dessas comunidades que acabam comprometendo. Por exemplo, as pessoas que estão no tráfico, eu tive informações que muitos do tráfico votaram no Bolsonaro, votaram porque há uma conexão com a estrutura miliciana, há uma conexão do tráfico de drogas que se apoia junto com a milícia e que apoia esse projeto político e se vê beneficiado com ele. E aí você tem conexões com membros da comunidade que vão votar não só pelo medo, mas também pelo interesse de ganhos com essa estrutura. Isso também pode acontecer. Então, acho que sempre tem os dois elementos, o medo e o consenso pela obtenção de algum tipo de ganho. Está certo. E aí, olha só, professor, tem aqui a Cristina Borges, diz, excelente entrevista, trabalho na Baixada há 30 anos e observei todo esse processo que o senhor menciona. Temos aqui também um outro elogio de Pem Neves, excelente análise do sociólogo sobre esse acúmulo de poder por meio da violência e o caráter miliciano dessa violência. Eu quero lhe perguntar também a pedido aqui do público, tem relação com o que o senhor acaba de dizer, voto, medo e o outro lado. O atual governador do Rio, Wilson Witzel, essa é a pergunta da Gisele Saviani. O governador Witzel surgiu do nada. Como ele conseguiu ser eleito? Houve alguma ameaça para a população votar nele? Não, não. Eu não preciso de ameaça. Aqui no Rio de Janeiro, o discurso que ele trouxe, o discurso colado, primeiro, ele se grudou no Jair Bolsonaro, que via com o discurso de ascensão política dentro do segundo turno, principalmente, ele então se projeta junto com o Bolsonaro e se projeta num campo, que é o campo do Rio de Janeiro, onde o discurso da letalidade, do aumento da força policial, de matar bandido, bandido bom e bandido morto, esse discurso que deu a vitória para o Bolsonaro também. A Baixada e a Zona Oeste tem regiões que deram 75% da votação para o Bolsonaro. Então, essa projeção desse discurso político carregou também, carregou consigo o Itzel, um desconhecido, aquele discurso que a gente sabe que quando o cara é muito bom ele elege até um poste. Então, ele pode eleger também o cachorro que mija no poste. Quando o cara é muito bom você tem esse fenômeno. Esse muito bom que estou falando significa a capacidade de convencimento da população que está votando. E essa capacidade de ver, claro, aí sim, vem pelo medo, o medo da população como um todo que é estimulado, que é instigado. A ausência de políticas públicas na área de segurança que controle a milícia, que controle a atuação da corrupção policial, que controle também o tráfico de drogas que, de certa forma, só existe com base na corrupção policial. Uma política de habitação adequada para essa população que sofre, que é entregue à sua própria sorte. uma política de saúde, que agora essa população é que mais morre. O pessoal fala que o coronavírus mata indistintamente pobres e ríveis. Isso é mentira. Os pobres estão morrendo muito mais. Os mortos pelo coronavírus têm CEP. Isso a gente sabe. É Baixada, São Noé, são favelas, são as áreas mais pobres. Então, o abandono da saúde, o abandono da educação pública, tudo isso é um grande projeto. E esse projeto que não ouve a população, não incorpora a população criativamente na construção de políticas públicas adequadas, é a mesma política que vai dizer quem vai dominar aqui e quem é mais forte. O mais forte aqui é a milícia, então é ela que vai dominar e vai determinar quem vai mandar aqui, quem vai seguir no poder aqui. E essa milícia vai se aliar com esses grupos. E aí você tem essa projeção. O Itzel fez o discurso da milícia, o Bolsonaro fez o discurso da milícia. A milícia se projeta, ela se elege, senão ela mesma elege aqueles que os apoiam, que têm vínculos com eles. Então foi assim, a meu ver, que em 2018 o próprio Itzel se agarrou no discurso vitorioso que vinha trazendo o Bolsonaro, percebeu ali uma chance, um grande oportunista, se abraçou com isso, começou a defender esse discurso e aí ele se projeta a partir daí. Não houve... Agora, esse discurso se dá porque o medo está instalado, as populações entregues à própria sorte desenvolvem um medo cada vez mais e você com medo não é capaz de pensar mais. Qual é a maior resposta ao medo? Quando você está submetido a uma situação de medo, qual é a resposta automática que você praticamente vai acessar? A raiva. A raiva é a melhor resposta ao medo. Você desenvolve uma raiva brutal contra aquilo que te ameaça. A milícia é a raiva, a raiva cega, solta por esses grupos para matar pessoas envolvidas, assim ditas, em crimes. Eles são transformados em inimigos. Os inimigos públicos número um hoje são os traficantes, ladrões, assaltantes. Então, eles são taxados como os inimigos. Como na época da ditadura militar de 1964, os inimigos eram subversivos dos comunistas. Hoje, você até acopla comunista, subversivo, esquerdista com o traficante, eles são os grandes inimigos, e aí você solta os cães assassinos da própria milícia para atuar e matar essas pessoas. Então, a morte da Marielle, a morte de pessoas das comunidades pobres, você vê agora crianças sendo assassinadas, tudo isso sob o beneplasto de um discurso de que você tem que acabar com o seu inimigo. E aí tudo isso vai se homogenizando. Por isso que eu digo, não é preciso golpe militar algum, não é preciso botar tanques na rua, basta você implementar políticas de execução sumária como política pública de segurança, que é o que o Witzel faz hoje no Rio de Janeiro, basta você matar essas pessoas em defesa nessas comunidades, você controla cada vez mais, dá mais poder às milícias, eles se projetam politicamente e, progressivamente, você vai, democraticamente, pelo voto, colocar essas pessoas no poder e é assim que eles estão. O Witzel está assim, Bolsonaro está assim e outros tantos seguirão assim. Então, você não tem a necessidade do ônus de um golpe militar antidemocrático, fechamento de congresso, de fechar o judiciário, você não precisa mais disso. Você tem a conivência dessas estruturas e elas vão favorecer um projeto constante, permanente e a médio, curto agora, curto e médio prazo de poder no Brasil. Você não precisa do medo, do medo imediato para se impor, você tem o medo construído progressivamente e a violência como solução para esse medo, a raiva como solução desse medo. Está certo, professor. Olha só, só para terminar, nós falamos pouco de um personagem importante nessa história entre bolsonarismo e milícias que é Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz foi chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro durante muito tempo, recolhia o salário de parte dos funcionários e embolsava uma parte, repassava outra parte para a família Bolsonaro. É isso que apontam as investigações das rachadinhas. mas agora na operação que o prendeu, prendeu Queiroz na semana passada, nós temos um relato do Ministério Público sobre uma conversa tida por ele, Queiroz, com a esposa Márcia Oliveira de Aguiar. A Márcia de Oliveira, Márcia Oliveira envia para o Queiroz em 14 de dezembro de 2019 o áudio de uma pessoa que pede ajuda para o Fabrício Queiroz junto a milícias da região de Rio das Pedras e Itaiangá. Nesse áudio, o rapaz não identificado diz assim, eu tive um problema ao estacionar o meu carro, houve uma discussão e aí os meninos daqui, ele usa essa expressão, os meninos daqui levaram isso aí para o pessoal que manda e eu precisava agora resolver a minha situação. E o Queiroz responde da seguinte maneira, olha, eu não posso falar com essa pessoa porque está todo mundo grampeado, ou melhor, eu não posso falar com os meus contatos porque está todo mundo grampeado. Eu falo, eu resolvo isso pessoalmente. Então, eu acho que esse é um exemplo que mostra que Queiroz também é outro personagem dessa história. Bolsonaro, milícias. O senhor concorda? E quem é o Fabrício Queiroz aí, segundo o seu acúmulo de conhecimento? Então, essa figura-chave é a figura que vai fazer, eu chamo ele de dobradiça, são os caras que vão fazer a conexão entre a dimensão legal e ilegal. Ele é o cara que opera na legalidade, as coisas, esquema de rachadinha. Mas, pelo outro lado, ele é essa figura que vai fazer a conexão de... travou. Bom, nós tivemos um problema técnico aí com o professor, a internet dele aí travou enquanto ele falava aí sobre o Fabrício Queiroz, esse personagem importante no caso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. O Queiroz está preso desde a quinta-feira, 18 de junho, sua esposa também teve a prisão decretada, Márcia Oliveira de Aguiar, mas ela está foragida. Nos últimos dias, houve uma operação policial e do Ministério Público em Minas Gerais para tentar localizar, achar a Márcia. Foi uma operação realizada em Belo Horizonte, em vários endereços de Belo Horizonte, e ela podia estar escondida por lá porque o Queiroz, seu marido, é de Belo Horizonte, tem familiares por lá, e então podia ser um local de esconderijo da Márcia. Ela continuará sendo perseguida para ser presa, apesar da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que ontem tirou o caso de um juiz de primeira instância, o caso das rachadinhas, o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, mas manteve todas as decisões tomadas até agora pelo juiz, inclusive a decretação da prisão preventiva do casal Queiroz, Fabrício Queiroz e Márcia Oliveira de Aguiar. Mas essa decisão, vamos lembrar, essa decisão do Tribunal de Justiça, desafogou um pouco a situação do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, porque havia, era iminente uma acusação criminal por parte do Ministério Público contra os dois após a prisão do Queiroz e a reunião de todas as provas que nós já temos até agora e com essa decisão do TJ do Rio, o caso ficará em suspenso por um tempo, o próprio TJ vai reavaliar as provas reunidas aí pelo juiz e pode decidir ou não validá-las, o que até o momento foi feito ou pode revogá-las. A defesa de Flávio Bolsonaro já pediu imediatamente que o novo relator do caso, o relator que tomará conta no TJ do Rio, mantenha todas as provas. Bom, então foi isso, o professor José Cláudio Souza Alves teve esse problema, não foi possível a gente restabelecer o contato até o momento, mas depois de uma hora e meia de conversa a gente já caminhava para o final, gostaria de agradecer aí a audiência de todos, a gente encaminhou as perguntas que foram possíveis encaminhar para o professor, eu chamo atenção aí, convido vocês para as nossas próximas transmissões ao vivo, na segunda-feira às 11 da manhã, o repórter Rodrigo Martins, da Carta em São Paulo, ele vai conversar com o médico Alberto Gonzalez sobre alimentação nesse período aí da pandemia, como não deixar que as nossas dificuldades aí de movimentação atrapalhem a nossa alimentação e com isso piorem as nossas condições de resistência ao coronavírus. Às duas da tarde, o Rodrigo vai conversar também com o ex-senador Eduardo Suplicy sobre renda mínima, do ex-senador petista, ele é um grande defensor da renda mínima e agora é um projeto encampado aí pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E por fim, às quatro da tarde, também na segunda-feira, o Mino Carta, o nosso chefe da redação, ele conversará com o ex-senador Lindbergh Farias, que inclusive foi prefeito ali de uma cidade da Baixada Fluminense, Baixada que foi um tema aí abordado pelo nosso sociólogo durante a entrevista, Lindbergh foi prefeito de Duque de Caxias. Bom, então, foi isso, eu convido a todos novamente que ainda não são inscritos no canal de Carta Capital, que aproveitem para fazê-lo agora, a todo mundo que gosta dos nossos vídeos, compartilhe, comente, curta esses vídeos, quem apoia o jornalismo de Carta Capital, mas ainda não assina a gente, pode fazer isso agora, entre aí no site www.assinecarta.com.br. Então é isso, um bom final de semana para todos. E aí